Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo, aqui é o Rodrigo Bicudo, criador do programa Corrida para Iniciantes e hoje eu tô pra falar de um assunto, dar um close aqui, maratona. É isso aí galera, semana, domingo, último domingo eu participei da SP City Marathon, tá vendo aí? 2017, foi uma prova muito bacana, foi uma prova que teve largada, foi aqui em São Paulo, a largada foi lá no estádio do Pacaembu, a chegada foi no Jockey Club, e aí a chegada da meia maratona era no Jockey Club, quem tá chegando agora não viu aí, vou mostrar aqui pra eu me gabar um pouco, maratoninha, essa aqui não é a primeira medalha de maratona, essa foi a minha sexta maratona, número 6, e virão outras aí, se Deus quiser, mas ela foi muito especial por vários motivos, eu tô aqui hoje pra gente bater esse papo sobre maratona, quem tá chegando aí, boa tarde, tem uma galera chegando aí, Simone entrou, Ana Vidal, Graziella, tem uns alunos do programa que já estão na área, Simone mandou orgulho, orgulho Simone de você também, tava lá mais uma vez presente, a gente se bateu um papo lá. Bom, antes de começar, falar sobre maratona, falar sobre como foi essa maratona, se você tá aqui comigo ao vivo, clica nesse botão que tem aqui embaixo, escrito compartilhar, e vamos mandar essa mensagem pro máximo de pessoas possíveis, que tenham interesse em saber sobre maratona, ou querem saber como foi essa prova, enfim, clique em compartilhar, clique em curtir aí, põe o seu joinha aí, seu coraçãozinho, seu uau, e vamos passar essa informação pra frente. Mas vamos falar então dessa prova, de como aconteceu, a galera que entrou aí não viu ainda, vou mostrar, depois eu mostro várias vezes, vou ficar me gabando aqui, hoje eu tô aqui me achando, me sentindo maratonista, que eu sou de fato, mas, bom, como é que começou toda essa preparação pra essa maratona, como é que foi a prova, vou contar várias passagens aí pra você do meu treino, desse dia tão especial, foi muito bacana, realmente foi, sem dúvida foi a minha melhor maratona, a que eu fiquei mais feliz de participar, me senti mais realizado em completar por vários fatores, eu vou contar aqui um pouquinho dessa história pra você. A história dessa maratona, ela começa quatro meses antes, né, quando começa a preparação, aí você vai pensar, pô, mas uma maratona precisa de tanto tempo antes de preparação? Um protocolo que eu gosto de seguir, que eu passo pros meus alunos, inclusive do programa Corrida Pra Iniciantes, inclusive teve um aluno que correu essa maratona, o Marco Antônio, parabéns, Marcão, o Marcão corria acima de 3,30, fez 3,19, né, você correu mais rápido que o professor, orgulho pra mim, e tá de parabéns mesmo, e tiveram outros alunos que fizeram meia maratona, daqui a pouco eu falo disso, mas essa preparação, esse protocolo de treinamento pra uma maratona, vai variar de 16 a 18 semanas, e foi exatamente o que eu fiz, eu segui a mesma planilha ali, passo a passo, que é a mesma que eu passo pros meus alunos, então eu não fico escondendo o jogo, ah, fez um treino diferente, não, é nada disso, eu não escondo o conteúdo, eu entrego o máximo que eu posso mesmo, eu quero, realmente meus alunos têm um desempenho acima da média, melhor que o meu, se possível, se eles estiverem preparados pra isso, foi o que aconteceu com o Marco, e, ou seja, 16, 18 semanas, dá mais ou menos 4 meses, então assim, foram 4 meses, acordando às 5 horas da manhã, todo domingo, porque eu gostava de sair pra correr, pra treinar, às 6 da manhã, que era o horário da largada, então um dos princípios que eu gosto de respeitar no treinamento, uma programação desse tipo, desse porte, é o princípio da especificidade, então a prova era num domingo, às 6 da manhã, eu fiz todos os meus longos, os longões, no domingo, às 6 da manhã, eu estava ambientado com esse horário, com esse dia da semana, o meu corpo já sabia que ia ter corrida nesse dia, a minha mente já estava programada pra eu ir evoluindo, aumentando esse tempo e essa distância a cada duas semanas, foi o que eu fiz, eu fui escalonando, né, os meus treinos, comecei com 1h30, fui até o treino mais longo, teve 3h10 e eu fechei a maratona em 3h25, a minha melhor marca era 3h28, então foi a minha melhor maratona como performance, então foi isso que eu fiz, não furei nenhum treino, eu comentei até aqui com vocês em outros vídeos, eu tive preguiça, eu tive vontade de cabular treino, eu tive vontade de não ir porque estava frio, era inverno, não furei nenhum treino, então assim, se você quer realmente, eu não estou aqui pra te incentivar a fazer uma maratona, tá gente, porque maratona não é saúde, vou repetir, maratona não é sinônimo de saúde, maratona é desafio pessoal, tá, é uma superação, uma conquista, vou mostrar de novo, estou me achando hoje, isso aqui, ó, não tem a ver com saúde, tá, saúde é você correr 10km, 5km, até 12, 15, e essa é a minha opinião, tá, não estou aqui pra arrumar briga com ninguém, mas é a minha opinião, mas uma satisfação pessoal como essa aqui não tem preço, claro que você não pode se sacrificar, se machucar pra fazer, por isso que eu ensino os meus alunos a como fazer um passo a passo, como treinar pra essa distância sem se machucar, tá bom? Mas vamos lá, eu vou, as vezes que eu estava mexendo aqui, tinha um pessoal no WhatsApp mandando mensagem, eu vou subindo aqui, ao vivo é assim mesmo. Então eu fiz toda essa programação de treinos, eu comecei lá, fiz toda a minha sequência de treinos e deu resultado, então assim, não tem segredo pra correr uma maratona, você pode correr uma maratona, uma meia maratona, qualquer pessoa pode, é só treinar, é um aluno que fez a meia maratona, o Otávio, vou mandar um abração pro Otavião, aluno lá do programa, encontrei ele pessoalmente, tive o prazer de encontrar com ele mais uma vez, figura fantástica, ele me mandou uma mensagem no dia seguinte, Rodrigão, eu posso me inscrever pra uma maratona? Porque a meia maratona eu já fiz, eu já sei como é, falei, cara, pode, vai se inscrever pro outro ano, pro ano que vem, então assim, é só treinar, o que você vai precisar pra fazer uma maratona, vou ser muito sincero, além de treinar, é ter muita força de vontade, é ter muita raça, porque, cara, dá vontade de desistir em vários momentos a maratona, dá vontade de desistir nos treinos, dá vontade de desistir lá no quilômetro 30 e poucos da maratona, eu costumo dizer que a maratona, eu não, muitas pessoas brincam com isso, os maratonistas, a maratona não tem 42 quilômetros, a maratona tem 7 quilômetros, a maratona tem só 7 quilômetros, porque ela começa mesmo no 35, no 35 você vê uma galera quebrando, no 36, o cara pondo a mão na perna, dando aquela contraída assim, começa a mancar, começa a vir câimbra, principalmente quem não fez muitos treinos longos de um volume interessante, então, tem muita gente que se machuca, né, no final da maratona e desiste, porque as dores musculares começam a aparecer, eu senti muita dor muscular durante a maratona, mas fui administrando, porque eu tinha treinado bastante, inclusive vou te contar um segredo, é que eu estava com medo de sentir dor, porque 2, 3 dias antes eu estava sentindo uma dor na coxa, que eu não senti nesses 4 meses de preparação, quarta-feira fiz meu último treino de corrida bem leve, na quinta amanheci com uma dorzinha na coxa, na sexta fiquei com ela, no sábado fiquei com ela, no domingo acordei com ela mais leve, mas estava lá, eu fui no carro rezando para dar tudo certo, para essa dor não aparecer, beleza, aqueci, fui bem, consegui completar, umas coisas que foram muito legais, na Expo Marathon, né, que foi para a gente retirar o kit lá, uma super estrutura, parabéns para o pessoal da Iguana aí, eu acabei até conhecendo as organizadoras lá, a Cris, a Suzana, parabéns, vocês mandaram super bem, impecável a organização, é um pouco longe, né, para mim aqui foi até o Expo Transamérica, lá, o maior rolê daqui da Moca, mas valeu a pena, uma super estrutura, tudo funciona, tudo funcionou na retirada do kit, tudo funcionou no guarda volumes, tudo funcionou durante o percurso, muito ponto de hidratação, acima da média, já tinha corrido cinco maratonas, essa foi a sexta, muito ponto de Gatorade de água, assim, acima da média, tinha hora que eu passava por posto de água que eu nem pegava água, porque eu falei, acabei de tomar, vou ficar me enchendo de água aqui também, né, e assim, muito bem organizado, a temperatura ajudou bastante, né, estava bem agradável o dia, estava lá 16, 17 graus, e uma coisa bacana foi na Expo, que algumas pessoas até me reconheceram desses vídeos aqui, vieram tirar foto comigo, eu acho mó barato isso, gente, eu não sou nenhuma celebridade, eu sou um cara que te dá dicas de corrida, só isso, então, o dia que você me encontrar numa corrida, pode vir, trocar ideia, conversar, se quiser tirar foto, a gente tira, vai ser mó barato, eu fico até surpresa com isso, porque eu não estou acostumado com essas coisas, mas foi bem legal, e lá na maratona também, o pessoal veio tirar foto, fala, ah, te sigo no Instagram, te sigo no Face, é gratificante, é sinal que esse trabalho está sendo reconhecido, então, mais uma vez, se você gosta desses vídeos que você assiste, clique em curtir, clique em compartilhar, para esse trabalho continuar e continuar crescendo, graças a Deus está crescendo bastante. Uma coisa que foi muito legal nessa maratona, foi que alguns alunos do meu programa de treinamento online, que é o programa Corrida para Iniciantes, estavam lá presencialmente, a gente tem um grupo no Facebook, uma comunidade secreta, de todos os alunos, e alguns combinaram, a gente tirou até um grupinho no WhatsApp, para se encontrar antes da largada, se encontrar na chegada, e foi muito bacana, a gente compartilhou, tirou foto, e é engraçado que alguns alunos, a maioria, só me conhecia por vídeo, nunca tinha me visto pessoalmente, foi bem interessante, e um dos pontos altos, eu quero até mandar um beijo aqui, agradecer a minha esposa, minha sogra, que foi lá, meu cunhado e minha cunhada, e levaram o meu filho pequeno, Felipe, foi lá me encontrar na chegada, peguei o Felipe para cruzar a linha de chegada comigo, eu tentava chorar ao vivo é complicado, vou segurar aqui, foi muito gratificante, eu tinha esse sonho de cruzar a linha de chegada com o Felipe, não estava nos meus planos de ficar chorando aqui ao vivo não, mas vamos lá, e aí a minha esposa me deu ele na grade, faltando 100 metros ali para chegar, e eu peguei ele e falei, vamos correr com o papai filho, ele veio, bonitinho, me deu a mão, veio correndo, e aí ele me ferrou literalmente, porque chegando do meio para o final, faltava ali 100 metros para chegar, ele começou a subir a mão, papai colinho, colinho, comecei a pedir colo, meu, eu estava exausto, já tinha corrido 42 quilômetros, peguei o pequeno no colo, comecei a correr do jeito que deu, e aí chegando já no finalzinho, pus ele no chão de novo, falei, não, vamos correr, aí ele veio de novo, não, colinho, colinho, aí cruzei a linha de chegada com ele no colo, queria cruzar com ele correndo, mas valeu, a emoção foi demais, foi muito gratificante, e isso vai ficar, né, tem imagens disso, vou ter isso para dar como exemplo para ele, para muitos pais e muitas mães e tal, então, um agradecimento especial à minha esposa, meu amor que estava lá, que acordou cedo, não tinha nada para estar lá, mas foi até a chegada, e foi um momento de muita emoção para mim, pessoal, como pai, como profissional e tal, e encontrar os meus alunos lá, foi muito bacana, e gente, é isso, esse vídeo de hoje eu queria falar disso aqui, é muito legal, recebeu uma medalha de 42 quilômetros, é muito sofrimento, é muito sacrifício, mas como eu te disse, é um desafio pessoal, vale super a pena, então parabéns à organização, parabéns para todo mundo que fez a meia maratona, mandar um abraço aqui para Simone, para o Seima, agora medo de esquecer os nomes aí, para Amanda, para o Vibson, para o Vinícius, para o Otávio, já falei, para o Marco, os alunos que eu encontrei lá pessoalmente, teve aluno de Macapá, que me falou, professora, eu sou seu aluno do programa, sou lá de Macapá, e eu nunca tinha visto pessoalmente, claro, sou aqui de São Paulo, então essa assessoria online é legal por isso, porque eu tenho alunos no Brasil inteiro, aluno fora do Brasil e tal, mas é muito bacana, então eu queria dar esse relato aqui de como foi a minha maratona, foi a minha melhor marca, eu tinha feito a minha melhor marca 3 horas e 28, e nessa maratona eu consegui fazer 3 horas e 25, mesmo parando para pegar o Felipe, cruzar com ele, não deu para fazer 3 horas e 24, talvez, mas esse momento de parar e reduzir ali para cruzar com o meu filho, podia ter feito em 4 horas, que eu não estava nem aí, foi bem legal. Gente, é isso, se você gostou desse vídeo, de novo, clica aqui em compartilhar, passe esse vídeo para frente, e parabéns a todo mundo que estava lá, que estava lá pessoalmente, que correu a meia maratona, que correu a maratona, que venham outras provas aí, que venham mais medalhas dessa aqui, e se você tiver esse sonho de completar um desafio desse, um desafio de uma meia maratona, de uma maratona e precisar de orientação, eu tenho um programa de treinamento online que você pode fazer da sua casa, de onde você estiver, eu vou ter o maior prazer do mundo em te ajudar, em ter você como meu aluno. Se você quiser conhecer o programa, mesmo que você não seja um iniciante, está começando do zero, já quer correr uma meia maratona, uma maratona, tem um link aqui na descrição desse vídeo, em algum lugar, clica nesse link, assiste o vídeo lá que eu explico o que é o programa, como funciona, as garantias, formas de pagamento e tudo mais, e vai ser um prazer enorme ter você no meu time. Então, se quiser se inscrever, está super convidado, e vamos correr as próximas, mais uma vez, um abraço para você, a gente se vê no próximo vídeo e ótimos treinos. Tchau!